Fala galerinha do Identidade 13, eu sou Luciano Claves e estamos de volta com mais um vídeo especialmente para você. O porquê que os técnicos não estão querendo vir para o Atlético Mineiro? Quais são os motivos que estão levando a eles não virem para esse grande clube chamado Clube Atlético Mineiro? Se liga na vinheta, já que a gente volta! Então pessoal, esse é o Identidade 13, esse canal que veio para nos aproximar ainda mais do Dalão da Massa. O Identidade 13 é a voz que coa dessas aqui bancadas, né? Estamos juntos e misturados sempre. E antes de prosseguir com o vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, dá um like, compartilhe, marque o sininho para quando a gente tiver novos vídeos você ser notificado. O Identidade 13 está também aí em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Vai lá, procure o Identidade 13 e venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais, tá ok? O Identidade 13 também está sorteando uma camisa do Dalão da Massa, ou melhor, irá sortear uma camisa do Dalão da Massa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vai lá, assista o vídeo que é muito fácil para você estar concorrendo, tá ok pessoal? Então, o que que está acontecendo com o nosso Galão da Massa aí? Recebi uma reportagem hoje, através de um amigo, sobre alguns motivos a qual técnicos não querem vir para o gás. Uma empresa conhecida nacionalmente, internacionalmente, a Goal Brasil, levantou aí alguns quesitos ao qual técnicos não tem vindo para o gás. Claro que são vários, são muitos, mas eles aí traçaram três quesitos ao qual estão fazendo com que os técnicos não vêm para o nosso Galão da Massa. Vamos ver quais são. Então, a Goal, a Goal Brasil, ela lançou aqui, olha só, três motivos para que técnicos não tem vindo para o gás. Um deles, insegurança. Nenhuma pessoa quer vir para uma empresa se sentindo inseguro. Você não vai sair do local que você está trabalhando, da empresa que você trabalha, para uma empresa que talvez não vai te dar o mesmo suporte que você está tendo na empresa atual. E assim tem acontecido com alguns técnicos, porque o galo hoje está em uma fase, infelizmente, a gente tem que ser realista, está em uma fase terrível. E um dos temas levantados aqui para o Goal é a insegurança para os técnicos. Ninguém tem segurança no trabalho. Os últimos dois anos, o Rodrigo Santana é o quarto técnico a comandar da equipe. Já se passaram pela cidade de Láguas, Rodas Oliveira, Tiago Largui, Nervir Coupe, todos estes nomes estiveram na gestão do nosso set. Ou seja, se a pessoa não vai ter a segurança de fazer um bom trabalho, se o técnico não vai ter tempo para colocar a sua filosofia no clube, meu amigo, dificilmente esse técnico vai vir para o clube atlético mineiro. Um outro quesito é o momento financeiro do galo. A gente sabe que o galo está passando dificuldades financeiramente. O galo não tem grana para nada, essa é a verdade, infelizmente. Deve constantemente margens aos atletas e treinadores. A CLT também está atrasada todo mês por alguns dias. O Levi Coupe, inclusive, chegou a falar sobre o assunto de forma pública, após a vitória sobre o Danube, no Uruguai, na segunda fase da Copa Libertadores. Ou seja, se está tempo atraso, onde os jogadores vão se empenhar dentro de campo? O que o técnico vai cobrar dos seus jogadores? Você que trabalha na sua empresa, se o seu salário atrasa 10, 15 dias, é um sufoco para a gente. Entendeu? Você desanima, você não trabalha com a mesma vontade, aí você vai falar, Lu, mas os jogadores têm salários altíssimos. Sim, têm salários altíssimos, a gente sabe disso. Principalmente no Clube Atlético Mineiro, tem alguns lá que são altíssimos além da conta. Então, isso, querendo ou não, interfere sim no desenvolvimento dos jogadores, da pessoa que está ali trabalhando no clube. Outra coisa, que para mim é uma das coisas primordiais, muitas trocas no departamento de futebol do Galo. São muitas. Não tem uma sequência de trabalho nem de técnicos e nem de diretores. Alexandre Galo, Marques e agora Rui Costa. O clube encontra dificuldades para manter um nome no carro. É um erro acarretando outro erro. Para mim, a única contratação certa que o Sete Câmara fez até hoje no Galo é o Rui Costa. Pelo menos, é o que tem demonstrado nesse momento de gestão, nesse início de gestão. O Rui Costa tem mostrado ser uma pessoa de firmeza. A gente sabe que o Casales está afastado, entendeu? Isso já saiu nas mídias sociais aí, já saiu em jornais. A gente sabe disso. O Rui Costa falou na entrevista dele logo após a eliminação que ali tem jogadores de responsabilidades. É um grupo de responsabilidade, um grupo de homens. Então, acho que ele já deixou um recado. O Geovânio, na sua entrevista, ele disse que quem não quer ter compromisso que vaza o gado. Então, estes são alguns topos que a Roal colocou na sua matéria. Mas a gente sabe que tem muitas outras coisas, entendeu? São várias outras coisas. A começar pelo nosso sete câmeras. Então, sete. Sete milho. A massa está de olho. A massa não é boa. Começar mais obras para a construção do estádio. Você acha que a massa vai perder o foco? Não. A massa vai continuar cobrando. Entendeu? Técnicos têm rejeitado o Clube Atlético Mineiro. Por sua culpa. Por sua causa. Então, meu amigo, se não está bom para você, vaza no nosso galos. Vaza no nosso galão da massa. Se você acha que é uma coisa e está vendo que é outra, vaza e deixa para outro competente ficar no seu lugar. Porque até agora, você só tem demonstrado ser incompetente na direção do Clube Atlético Mineiro. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. É o Identidade 13. Sempre, sempre trazendo notícias novas para você, galo doido. Forte abraço. Tamo junto e misturado. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo.